Já no primeiro dia, o moto-check-up atraiu centenas de motociclistas. A estrutura está montada no estacionamento do estádio Albertão. As motocicletas passam por check-up gratuito, de 21 itens. Os condutores recebem orientações sobre segurança e pilotagem defensiva. A questão da prevenção da parte da moto, como é que está o funcionamento dela, até para a minha própria segurança. Este é o maior programa gratuito de conscientização para motociclistas e é promovida pela Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, em parceria com o DETRAN. O Piauí foi escolhido pela Abraciclo por ter uma frota de motos que chega a 539 mil unidades. Mas apenas 60% dos proprietários desse tipo de veículo tem autorização para conduzi-los. O motociclista virá aqui na frente do Albertão, onde nós estamos fazendo o moto-check-up. Ele terá acesso a uma pequena avaliação técnica da motocicleta e com essa avaliação ele vai na concessionária e faz a manutenção. Além disso, será transmitido para os motociclistas palestras de segurança no trânsito. Conscientizando a população da necessidade de usar os itens de segurança, andar habilitado e com o veículo licenciado. O evento orienta condutores sobre a necessidade de prevenção para redução do número de acidentes. No Hospital de Urgência de Teresina, 80% dos atendimentos de acidentes de trânsito envolvem motos. A violência no trânsito e a educação para o trânsito, para combatê-la, hoje está em destaque em toda a administração. Em todos os setores da administração pública, também como da administração privada. As consequências, os reflexos que eventos de acidente de trânsito tem, por exemplo, sobre a saúde, sobre a segurança, até mesmo sequelas, perdas de vidas, enfim. Hoje o Brasil inteiro se volta para esse que é um dos seus maiores problemas. Tanto a questão da mobilidade urbana, quanto a questão da segurança no trânsito. A gente tem que pilotar por nós e pelos outros.